Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês, eu sou a professora Taira Santos de Ciências e vamos lá dar continuidade aos nossos estudos. Vamos agora para a aula de número 18 do sétimo ano, vou colocar minha apresentação aqui para vocês. E nessa aula a gente vai continuar estudando o que a gente já estava na aula anterior, que é as formas de propagação de calor. Então como eu já falei, vamos agora para a aula 18 do sétimo ano. Então vamos relembrar primeiro o que a gente viu na aula anterior. Então na aula anterior a gente viu que o calor é uma forma de energia, que ele também pode ser conhecido como energia calorífera, que essa energia calorífera, calorífera, ela é medida em joules, que é representada pela letra J, e que tem um conceito que se refere à troca de energia entre dois corpos. E esse processo de troca de energia entre dois corpos a gente chama de propagação desse calor. Então, de forma resumida, a propagação de calor diz respeito a como esse calor vai se propagar pelo ambiente, como ele vai se dispersar, distribuir, transferido pelo ambiente. Então, existem três formas de propagação de calor. A condição térmica, que a gente já viu na aula anterior, e tem também a convecção térmica, que a gente vai ver nessa aula, e a radiação térmica, que a gente também vai ver nessa aula. Vamos agora continuar os nossos estudos por aqui. Então, vamos lá para o segundo tipo de propagação de calor, que a gente chama de convecção térmica. Então, o primeiro era a condução térmica, agora, convecção térmica. Vamos lá entender a diferença entre esses dois. Então, na convecção térmica, que é diferente da condução térmica, a gente não tem uma troca de calor entre dois sólidos. Lembra que lá, na condução térmica, a gente tinha uma troca entre um sólido, uma transferência, na verdade, de energia ou de calor entre dois sólidos, como era o caso ali daquela panela. A gente tinha o exemplo da panela que estava fervendo, e alguém esqueceu uma colher ali naquela panela, e quando pega na colher, ela também está quente. Por quê? Porque, por condução, a panela, que está mais quente, no primeiro momento, transferiu calor para aquela colher, que é outro sólido ali, que está em contato com ela. Então, no caso aqui da convecção térmica, a gente não tem dois sólidos envolvidos ali naquele processo de transferência. Na verdade, a gente tem fluidos, ou então, correntes, que a gente chama de convecção. Por que eu coloquei esse exemplo aqui do ar-condicionado, que vai ajudar vocês a responderem o quiz que eu botei na aula anterior? O que é que acontece? Então, o ar-condicionado, por exemplo, ele sempre tem que estar nessa porção de cima da parede, porque durante o processo, quando passam essas correntes de convecção, o que é que elas fazem? É como se elas pegassem o ar, que ele vai estar mais frio, e jogassem para baixo, e o ar que ele vai estar mais quente, como ele é menos denso, ele vai para cima. Então, por isso que a gente tem que botar ar-condicionado em cima, porque o ar que vai sair do ar-condicionado, ele vai estar mais denso, mais pesado, e essas correntes de convecção vão jogar esse ar mais frio para baixo. E aquele ar que está mais quente, que está embaixo, ele vai para cima. Então, tem uma troca aí de posição. O ar mais frio vai para baixo, o ar mais quente vai para cima. Então, a gente tem essa troca aí de calor entre fluidos, entre correntes, na verdade. Então, basicamente, a convecção, ela vai acontecer das seguintes formas. Ela pode acontecer por difusão, que é um movimento que ele é aleatório, e as partículas vão fazendo isso individualmente nos fluidos. Esse processo de convecção também pode acontecer pelo movimento que ocorre nas correntes ascendentes de um fluido. Pode ser uma água fervendo, por exemplo. Quando a gente tem ali a água fervendo, borbulhando. Ela está borbulhando por quê? Porque está passando uma corrente ali de convecção que está jogando. Aquela água que está mais quente, que está embaixo, ela vai para cima. E a água que está mais fria, que está em cima, ela vai para baixo. Então, ali, na água quente, na água esquentando na panela, a gente também tem um exemplo de convecção acontecendo. E o último tipo de convecção, né? A gente pode dizer que é pelo movimento de moléculas mais quentes que vão ter mais energia dentro de um sistema. Então, quando a gente tem ali, numa mistura, por exemplo, uma substância que ela está muito quente, então, se ela está muito quente, ela tem muita energia, ela vai ter a tendência de distribuir essa energia para outra substância que não está tão quente assim. E as duas depois vão se igualar. Vão conseguir ficar, basicamente, na mesma temperatura ali naquela mistura. E agora, vamos para o último tipo de propagação de calor, que a gente chama de radiação térmica. Já coloquei uma dica aqui para vocês. Coloquei um solzinho, a minha bitmoja aqui, né? Minha bonequinha que está recebendo essa radiação solar. Isso aí já está querendo dizer alguma coisa para a gente. Então, apesar da radiação térmica ser um último modelo a ser citado, em termos de propagação de calor, ela vai influenciar diretamente tanto no processo de convecção, quanto no processo de condução térmica. Afinal, corpos em qualquer temperatura podem transmitir ondas eletromagnéticas ou radiação. O sol, ele está ali emitindo radiação luminosa, né? Para as plantas que utilizam essa radiação, para nós, para nos manter aquecidos aqui no planeta. Mas existem outros instrumentos que também emitem radiação, que não vai ser dessa forma tão natural como o sol, como a gente vai ver agora. Então, esse processo de radiação, esse processo de radiação térmica aqui, está errado, tá, gente? Está escrito condução térmica, mas na verdade é radiação térmica. Então, como é que isso acontece? Então, a radiação térmica, ela consiste na propagação de calor, que depende da temperatura atual do corpo. Assim, quanto maior a temperatura, maior vai ser a frequência e a intensidade de energia que será irradiada. Essas ondas podem se apresentar através de, primeiro, luz visível, depois, por meio dos raios X, né? Aqueles que a gente utiliza para fazer os exames, para ver como é que a gente está ali por dentro. Também pode ser através dos raios que a gente chama de ultravioleta, e também pelos raios que a gente chama de infravermelho. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem de um equipamento que ele emite essa radiação infravermelha, e o que é que ele está fazendo aqui? Ó, essas cores aqui diferentes, dizem respeito à quantidade de energia que tem ali. Então, quanto mais energia, mais escuro vai ficar. Esse instrumento aqui, ele é muito utilizado para, nos casos de investigação, por exemplo, dos Estados Unidos, quando eles vão procurar algum criminoso para saber se aquela pessoa está dentro de casa ou não. Eles levam esse equipamento aqui, que é o de infravermelho, e eles conseguem saber quanto de calor, de energia tem ali naquela casa. Está tudo fechado, mas ele consegue. Ó, como vocês podem ver aqui nesse instrumento. Se tiver uma pessoa, vai aparecer aqui uma quantidade de energia muito alta, né? Que tem um ser vivo ali dentro, com a quantidade de energia alta. E vai estar, vai aparecer aqui. A pessoa vai saber, ah, essa casa está vazia. Ou então, ah, essa casa tem tantas pessoas ali dentro. Estão conseguindo ver por esse equipamento que a gente chama de infravermelho. Então, aqui estamos só para vocês conseguirem compreender e do outro lado, como é que a gente utiliza esse conhecimento, né? Como é que a gente, essa propagação, ela é utilizada no nosso dia a dia. Esse conhecimento acerca da propagação do calor é utilizado no nosso dia a dia. Agora, vamos lá para o nosso resuminho básico. Então, para ajudar a gente nesse resumo, eu vou colocar esse videozinho aqui para vocês e depois a gente vai comentar mais um pouquinho sobre ele. Fala, galera. Aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre processos de propagação do calor. Propagação está relacionada à disseminação ou espalhamento do calor. Isso pode ocorrer através da própria estrutura do objeto ou de um objeto para outro. De forma espontânea, a transferência de calor sempre ocorre de um local com maior temperatura para outro com menor temperatura e se processa de três maneiras básicas. Por condução, por convecção ou por radiação. É muito comum estarmos mexendo uma panela no fogo quando, de repente, começamos a queimar a mão com a própria colher. O calor transfere-se das chamas para a panela e se propaga ao longo de toda a colher até chegar à nossa mão. O fogo faz as moléculas que estão em contato com a chama vibrarem cada vez mais intensamente. Por consequência, esses átomos e alguns elétrons livres colidem com seus vizinhos. Em um processo que ocorre em cadeia, os elétrons livres, capazes de se mover dentro do metal, são chacoalhados e transferem energia às moléculas mais lentas. Dessa forma, a propagação do calor se manifesta na energia térmica das moléculas e vão se aquecendo ao longo do material. Como o calor é conduzido por meio das colisões entre átomos e elétrons, esse processo é chamado de condução. Nele, a energia é transferida diretamente entre moléculas vizinhas, de modo que não há deslocamento das mesmas. A eficiência no processo de condução depende das ligações e da estrutura atômica ou molecular do material por onde o calor deve ser conduzido. Os metais, em geral, possuem elétrons fracamente ligados na parte mais externa da sua eletrosfera. Por conta disso, esses elétrons encontram-se com mais liberdade para transportar a energia por meio de colisões. Dessa forma, os metais são ótimos condutores de calor. Por outro lado, alguns materiais possuem os elétrons mais externos aos átomos, mais fortemente ligados. Por conta disso, não transmitem calor de forma eficaz e são conhecidos como isolantes térmicos. Esses materiais são utilizados para dificultar a passagem de calor ao diminuir a sua taxa de transmissão, que ocorre mais gradualmente. Dessa forma, isolamento térmico apenas torna mais lenta a transferência de calor. Caixas de isopor, por exemplo, são utilizadas para manter a temperatura de bebidas geladas, dificultando a entrada do calor vindo do ambiente. Cobertores são outro exemplo de isolante térmico. A maioria dos líquidos e dos gases são maus condutores de calor. Isso ocorre porque, nesses estados da matéria, os átomos estão mais espaçados, dificultando as colisões que permitem a condução. O ar, em especial, é um péssimo condutor de calor. A taxa de transmissão de calor através de um material é chamada de fluxo de calor. Essa taxa representa a quantidade de calor que passa de uma face à outra de um condutor em determinado tempo e é representada pela letra grega Φ maiúsculo. Matematicamente, Φ é igual à quantidade de calor, que iremos chamar de Q, sobre o tempo. Lembrando que calor é um tipo de energia, sua unidade é o Joule. Assim, o fluxo de calor é dado em Joule por segundo, que, devemos lembrar, é igual a Watt. Um fluxo de calor igual a 30 Watt significa que 30 Joules de calor atravessam o condutor a cada segundo. Então, com essa última parte do vídeo, vocês não precisam se preocupar, porque ainda não está na hora de vocês aprenderem a calcular como é que a gente faz esses cálculos de transferência de energia. Mas tem algumas coisas interessantes do vídeo que eu quero conversar com vocês. Primeiro, ele mostrou aí pra gente o que são os isolantes térmicos, né? O que são esses tais isolantes térmicos? Isolantes térmicos são materiais que são utilizados pra dificultar a passagem desse calor. Como assim? Por exemplo, quando a gente vai cozinhar, quando a gente está ali, é melhor a gente pegar uma colher, que seja de madeira ou uma colher de metal. E aí, o que é que vocês acham? Então, depende do seu objetivo ali naquele momento. Mas, pensando em não se queimar, é melhor que você pegue uma colher que seja de madeira, por exemplo. Por quê? Porque a madeira, ela não é um bom condutor elétrico, né? Ela não é um bom condutor elétrico. Como assim? Quer dizer o seguinte, a colher de metal, ela consegue aquecer muito rápido, porque o metal, ele é um condutor elétrico excelente. Então, quando aquece a panela, que é de metal, e essa colher entra em contato com essa panela que está aquecida, por exemplo, a gente vê que rapidamente aquela colher vai se aquecer, e se você estiver segurando ela, você vai acabar se queimando. Já que se você estiver usando uma colher de madeira, essa madeira, ela não vai conseguir, esse calor que está na panela, não vai conseguir passar tão rapidamente para a colher de madeira. Então, com isso, a gente tem uma maior segurança de que você não vai se queimar ali. E vocês devem ter visto também algumas palavrinhas que ele falou aí, né? De elétrons. O que são esses tais elétrons? Esses elétrons, eles são estruturas, partículas, na verdade, que formam os átomos. E o que são esses átomos? Átomos são as estruturas básicas de toda matéria que existe. Agora, vamos pensar. E o que é matéria, Prô? Matéria, a gente costuma falar que é tudo aquilo que possui massa e vai ocupar um lugar no espaço. Então, tudo que possui massa, que a gente consegue pesar, e tudo que ocupa um lugar no espaço, a gente diz que é uma matéria. Por exemplo, eu, você, nós somos matéria, porque a gente tanto possui massa, que a gente consegue pesar ali na balança, quanto a gente ocupa um lugar no espaço, que são as características de toda matéria. Além da gente, o que mais é matéria? Esse computador que eu estou usando aqui para falar com vocês, o meu fone, que eu também consigo pesar ele, também vai ocupar um lugar no espaço. Essa mesa que está aqui na minha frente, a cadeira que eu estou sentada, tudo isso é matéria. E todas elas têm uma coisa em comum, que é serem formadas por átomos. Esses átomos, eles possuem os elétrons, os prótons e os nêutrons. Então, o átomo, ele é composto por três partículas. Elétrons, prótons e nêutrons. Vocês já devem ter visto isso no ano anterior, lá no sexto ano, mas vamos relembrar aqui. Quando a gente fala da passagem de calor, dessa transferência de energia, isso está diretamente relacionado aos elétrons. Por quê? Quando a gente aquece qualquer coisa, são os elétrons que eles começam a se agitar ali. Eles começam a se agitar e acumular energia. E essa energia precisa ser passada para um outro instrumento. Por quê? Porque a natureza, ela quer ficar em equilíbrio, gente. Então, se tem uma partícula que tem muito calor, ela precisa distribuir esse calor para outra partícula. Então, por isso que a gente tem esses processos de propagação que ocorrem naturalmente de calor na natureza e em tudo que a gente faz. Vamos lá. Agora, para a gente finalizar de uma forma bem simples para vocês entenderem como é que ocorrem esses três processos de propagação de calor, eu trouxe esse exemplo daqui. Vamos pensar o seguinte. A gente sabe que existem três tipos de propagação de calor. A condução, que foi o que a gente viu na aula anterior. A convecção, que a gente viu nessa aula aqui. E a radiação, que a gente também viu nessa aula aqui. Qual é a diferença entre os três? Vamos pensar primeiro na radiação, que foi o último que a gente viu. O que é a radiação? É quando um corpo, uma matéria, está emitindo calor ali. Nesse caso, a gente tem um fogão. Nesse caso aqui, a gente não está vendo a chama. Vamos pressupor que é um fogão elétrico aqui, que tem as chamas. Mas poderia ser um fogão com chama aqui, que estaria propagando essa radiação, estaria emitindo essa radiação. Então, o próprio fogo, ele está transferindo ali, propagando calor por meio da radiação. Então, o fogo aqui na panela é um exemplo de radiação. E aqui a gente tem um exemplo de convecção. Quem lembra o que é convecção? Convecção é quando a gente tem essas trocas aí, dessas correntes de convecção. Como assim? Nesse caso aqui, essa panela está cheia de água. E o que é que está acontecendo? Essa chama está emitindo radiação, está aquecendo essa panela. Essa panela está sendo aquecida primeiro nessa parte de baixo, o que faz com que a água que está aqui embaixo esteja mais quente. Para promover um equilíbrio aqui, essa água mais quente que está embaixo, como ela é menos densa, ela vai ter a tendência de subir. Então, essa água que está quente aqui embaixo, ela vai subir. E a água que está mais fria aqui em cima, ela tem a tendência de descer. É a mesma coisa que a gente viu lá no ar-condicionado. Por que tem que colocar o ar-condicionado em cima? Não pode deixar o ar-condicionado no chão. Justamente por causa dessas correntes de convecção, que fazem com que aquele ar frio que o ar-condicionado libera, como ele é mais pesado, mais denso, ele vá para baixo. E o ar mais quente que está embaixo, ele tende a subir. E, por fim, a gente tem um exemplo de condução acontecendo aqui. Como assim condução? Olha só o que está acontecendo. A radiação está batendo aqui nessa panela, aquecendo ela. A convecção está acontecendo aqui, quando os átomos dessas moléculas que estão mais aqui em cima de água estão trocando de lugar com as que estão aqui embaixo. Então, elas estão trocando o calor entre elas. E essa panela que está quente e está com água quente, ela começa a esquentar esse cabo. Ela começa a transferir essa energia, esse calor para o cabo. E quando a gente pega nesse cabo, a gente está pegando ali um pouquinho dessa energia, desse calor por condução. Então, por condução, o calor que estava aqui na panela é transferido para o cabo. E quando a gente pega nesse cabo, a gente acaba recebendo também esse calor. Então, gente, hoje a gente aprendeu muita coisa, né? Foi muito aprendizado hoje. E por hoje, nós aqui, vamos parar por aqui, mas agora vocês vão continuar com os professores de vocês, da escola de vocês, vão poder tirar dúvidas com eles, fazer as atividades, continuar estudando aí do outro lado. E não se preocupem, eu vou morrer de saudade de vocês, mas semana que vem a gente tem outro encontro marcado aqui, espero vocês. Então, até a próxima aula, pessoal. Vou estar aqui semana que vem aguardando vocês. Tchau, tchau.